Olá, meninas e meninos que estiveram assistindo esse vídeo. O povo me pediu para fazer uma interpretação deste texto aqui, Censura na Arte, que aparentemente vai cair nas provas trimestrais do segundo trimestre, já que o primeiro trimestre já foi. Então, eu vou ler o texto e estou aqui no Parque Semucã, em Cotia, eu não vou ler, que bike, para esparercer a mente e esquecer um pouco dos amores não correspondidos nessa vida. O texto é um texto gigante, um texto, eu estou com vergonha até porque talvez passe alguém aqui, parece que eu estou falando sozinho, mas estou falando com você, que está aí desse lado da tela, não é mesmo? Então, o texto é Censura na Arte, de Renata Queiroz de Moraes, americano. É um texto gigantesco, texto que eu tenho as minhas ressalvas, mas quem sou eu na fila do pão, não é mesmo? Tem aí seis páginas o texto, imagina você numa prova, correndo o risco de ficar sem nota com um texto desse tamanho para ler, chega no meio, você não lembra nem o que está no começo mais, eu entendo. Isso acontece às vezes em concurso, em vestibular, que é um texto gigantesco, e aí você chega no fim, você não lembra mais o começo dele, aí você tem que ficar ali lendo de novo, vai perder um tempão da sua vida e no fim você erra tudo, mas com a minha ajuda aqui, você vai superar, você vai tirar nota. A melhor nota do mundo, eu acho. Esse texto foi publicado em 6 de 11 de 2017, e se você quiser falar com a Renata, que é a autora do texto, você manda um e-mail para renataqamericano.gmail.com O nome do texto, o título do texto, o nome do texto, o título do texto é Censura na Arte. Então vamos lá. Censura na Arte, a prática de examinar livros. Eu vou ler o texto, tá? E paciência, se você não quiser assistir, problema seu. A vida tá aí, né? Vai andar de bike igual eu estou fazendo hoje, correndo no risco de tomar chuva aqui, linda. Mas vamos lá. A prática de examinar livros, filmes, peças de teatro, exposição de artes visuais, julgando se são imorais, ofensivos, ou que possam prejudicar a sociedade, concede um poder ao Estado que serve aos interesses de quem? Essa é uma pergunta que não cabe uma única resposta. Ou seja, o Estado pode censurar as coisas? A quem interessa essa censura? Será que interessa realmente a sociedade? Ou alguns poderosos que querem manipular você? Talvez, não sei. Vamos ver a reflexão de Renata, Heróis de Moraes, americano, sobre isso. Essa é uma pergunta que não cabe uma única resposta. A liberdade de expressão foi e é... A liberdade de expressão foi e é... E sempre será atacada pela direita, esquerda e centro. Essa frase representa bem o momento atual em que grupos de correntes ideológicas diferentes têm travado algumas batalhas sobre o que pode ou não pode no mundo da cultura, como veremos a seguir no texto abaixo. Aqui é uma introdução, né? Ao pensamento dela. A liberdade de expressão sempre vai ser atacada. Sempre vai ser atacada. Porque sempre tem aquele povinho que fala Ah, isso está me ofendendo. Não é mimimi. Mas tudo bem. Consideramos que a pessoa ou a entidade escolhida para julgar Seu olhar não é neutro. Seu olhar não é inocente. Pois segundo E.H. Gombrich, qualquer olhar está sempre contaminado por impressões, emoções, perspectivas, contextos e influências. Ou seja, como diz um filósofo cético chamado Pirro de Elis, toda vez que você olha para uma coisa, você já olha com conceitos que você criou na sua cabeça já, da sua infância, né? Você vem com estruturas criadas. E qualquer pessoa é assim. Então, se o Estado tem alguém para censurar, fiscalizar, medir, analisar, essa pessoa não é neutra. E fala assim, olha, eu vou analisar imparcialmente. Você tem que ser imparcial. Não existe nada imparcial. E é por isso também que o juiz tem que manter distância de duas partes, né? Da acusação e da... E da parte que está lá, né? Sendo acusada. Muito bem. Salva a referência aí. Quem entendeu, entendeu. Ou, como diz o poeta Manuel de Barros, a arte não tem pensamento. Está escrito não tem pensamento. Deve estar errado aqui, mas ok. Não procurei o texto original. Peguei o que as meninas me mandaram. O olho vê. A lembrança revê. A imaginação transvê. É preciso transver o mundo. O mundo. Tem gente mexendo atrás das árvores, gente. Será que tem um Jason ali? Que vai me matar. Olha lá. Aquelas árvores ali, ó. Tem gente mexendo lá atrás. Daqui a pouco sai um Jason lá para me matar. Mas eu estou aqui gravando os vídeos para vocês. Deixar o povo tonto. Olha que maravilha. Legal fazer isso, né? Igual o Jack no Titanic. Só faltou a minha Rose. Mas ok. Então é preciso transver o mundo. É preciso imaginar as coisas. É preciso viver as experiências do dia a dia. E ninguém é imparcial nunca. Sempre você será parcial. Sempre você vai ter que adotar um lado. E como eu falo para uma amiga minha, costumo falar, acho que agora não preciso mais falar para ela, talvez, não sei. Quando você quiser ser imparcial e aconselhar todo mundo e tal, sempre vão zoar com você. Vão chamar você de idiota. Certo? Você vai passar por uma pessoa infantil ou uma pessoa superficial porque você não escolheu um lado. Você precisa escolher um lado na sua vida. Censura Segundo o dicionário Aurelio, 2010, é uma palavra com origem no latim censura, que significa ato ou efeito de censurar. Impressionante. Prática de examinar textos informativos ou artísticos, filmes, programas, audiovisuais, entre outros, a fim de autorizar sua publicação, exibição ou divulgação. Segundo o direito, o direito. Segundo o dicionário Hauses, 2001, Hauses, 2001, é o controle moral ou político de obras artísticas ou publicações, etc. Repreensão e ainda, segundo o dicionário informal, pode ser considerado como veto total ou parcial a algumas ações de comunicação, suprimindo informações, opiniões ou formas de expressão que possam ser consideradas ofensivas, imorais ou prejudiciais à sociedade. Então, isso aqui está uma definição de censura, certo? O que é censura? É controlar o que os outros podem ver e o que não podem ver. Basicamente é isso. E aí tem aqui, consideradas ofensivas, imorais ou prejudiciais à sociedade. Quem é que decide que é prejudicial ou imoral ou ofensivo? É uma coisa muito relativa. Esse é o problema da censura que o texto vai apontar, na verdade. Por quê? Eu falo assim, olha, para mim, eu sou o censurador lá, né? Eu vou censurar as obras das coisas aí, a TV e tal. Para mim é muito ofensivo pessoas andando de patins. Então, não vai ter esse filme aí com pessoas andando de patins. Tá? E aí? Para mim é, mas para o outro não é. E aí? Quem que... Esse é o problema da censura. Deu para entender alguma coisa? Porque você vai ser censurado, mas e aí? Quem garante o que é certo e o que é errado? Não é mesmo? História de censura na arte no Brasil. Não é só um minuto que está um sol aqui, bateu aqui, né? Está tenso. Censura na arte no Brasil. Vivemos em um mundo todo conectado. Em que as redes sociais estão cada vez mais presentes, multiplicando nossos amigos e a rapidez e circulação de informações. Um mundo em que quase tudo pode ser publicizado e exposto e não se guardam mais segredos. Um mundo em que temos liberdade de expressão. Publicizado, meus queridos e minhas queridas, é relativo à publicidade, certo? Então, o que pode ser publicizado é, por exemplo, esse vídeo. Você pode publicizar esse vídeo para mim, né? Você pode... Olha aí, olha o celular na minha cara, bonito. Você pode divulgá-lo. Você pode... Tem uns barulhos aqui, né? É estranho isso, gente. Você pode divulgá-lo. Então, tudo pode ser publicizado, ou seja, vendido, divulgado. Essa é a ideia, né? Lembre de publicidade. Cadê? Exposto, né? Todo mundo pode falar o que quer. Você bosta no Instagram, até a comida que você comeu, aquela coisa básica, né? Que você já sabe. Muito bem, vim para a sombra porque está um sol de lascar ali. É aquela coisa, né? Tem hora que o sol vem forte pra caramba, tem hora que dá uma sumida nas nuvens. Vamos ficar aqui no cenário de crepúsculo? Para poder gravar o vídeo. Vamos lá. Então, vivemos no mundo exposto, blá, blá, blá. Então, é isso aqui que está falando aqui nesse parágrafo, né? Você expõe, 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 expõe toda a sua vida. Vai comprar uma bala e tira a foto da bala para postar no Instagram. Ian McAllen, 2015, afirma... Que há mais liberdade de expressão, pensamento livre, inquérito gratuito na Terra agora do que em qualquer momento anterior da história registrada. Porque agora você pode perguntar o que você quer, né? No Facebook, Twitter e etc. Passando uma pessoa ali atrás, olhando para mim, ó. Estou gravando vídeo. Sou envergonhado agora. Está vendo a pessoa ali? A pessoa parou atrás da árvore. Ela vai passar. Passando, passando. Olha lá, viu? Muito bem. Continuando aqui. Para além disso, o autor Timoth Garton Est, 2016, P1, ou seja, página 1, sugere que nós, todos os seres humanos, precisamos ser livres e capazes de nos expressar e de buscar, receber e transmitir informações e ideais, independentemente de fronteiras. Precisamos, né? Poder nos comunicar livremente. Como diz Aristóteles, o ser humano é um ser social. Ao mesmo tempo, estamos assistindo a um debate acalorado sobre censura, sobre proibições, sobre moralidade, sobre até onde vai a nossa liberdade. Em nome de quem? Então, ele está falando aqui, né? Hoje, em 2019, há uma grande discussão aí de grupos conservadores, que são ditos de direita, porque defendem a moral e os bons costumes, e o povo de esquerda, que é tudo depravado, safado, sem vergonha, cachorro, pilantra, né? Enfim. E essa palhaçada fica aí distraindo o que importa realmente, que são as políticas públicas para o bem comum. Mas, enfim, não é isso que está falando o texto, eu sou eu falando, tá, gente? Desculpa aí, que eu viajo da manhã. Mas, o texto está dizendo o quê? Quem é que decide, né? Quem é certo e quem é errado? Quem é que decide? Eu sou de direita, então eu sou conservador, eu estou certo. Eu sou de esquerda, eu sou depravado, eu estou errado. Não que costumes, né? E tenha a ver com direita e esquerda, porque direita e esquerda é posicionamento político. Mas o povo acha que direita é isso, né? Que o Estado está preocupado com a moral e os costumes. Enfim. São vários episódios que marcaram a história da censura na arte, como afirma Houser, em 1972. O Conselho de Trento, que durou de 1545 a 1563, colocou fim ao liberalismo nas relações da Igreja com a arte. O Conselho de Trento, para quem não sabe, foi um concílio. Para quem não sabe o que é um concílio, né? O concílio é uma reunião de bispos do mundo todo, que a Igreja Católica faz, de vez em nunca, para atualizar a mensagem do Evangelho aos dias de hoje. Então, teve o Conselho de Trento em 1500, depois em 1920 teve o Conselho Vaticano I, que foi o primeiro concílio feito na cidade do Vaticano, e depois o Conselho Vaticano II, que foi o segundo concílio na cidade do Vaticano. O Conselho de Trento, então, é lá em Trento, na Europa. Muito bem. Assim, os trabalhos artísticos destinados à Igreja passaram a ser supervisionados por teólogos, para que seguissem rigorosamente as regras previstas. Ou seja, eu, que sou um teólogo agora, formado pela PUC, vai tirando. E alguns trabalhos já existentes tiveram que se adequar aos novos padrões, como é o caso do juízo final de Michelangelo, que foi considerado escandaloso. Daniele de Volterra, seu discípulo, foi incumbido de esconder a nudez das figuras humanas representadas na obra da Capela Sistina. O Michelangelo, eles não estão pelados, aí depois, com o Conselho de Trento, mandou botar roupa em todo mundo, cobrir lá as partes íntimas dos representados. Então, você pode estranhar o nome Daniele de Volterra, mas o povo lá italiano gosta muito de nome que nós, para nós é feminino, para lá é masculino, tá? Relaxa com isso. Aliás, isso já dá uma boa discussão, né? Porque a gente está falando de censura, que o povo da direita acha que é uma coisa, o povo da esquerda acha que é outra, o povo do centro acha que é outra. Você pega nomes, por exemplo, tem nomes femininos em um lugar, que na verdade são masculinos em outro. E aí? Ah, está errado o país, o outro país está certo, né? É, reflexão aí, gente. Vamos refletir sobre a vida. Aí, depois, o texto mostra a imagem do Michelangelo, que provavelmente na prova vai estar com resolução péssima, então eu recomendo que você olhe no Google, se você quiser ver a imagem do Michelangelo, da Capela Sistina, né? Coloca lá, juízo final, Michelangelo, coloca em alta resolução, e aí você vai ver que o povo estava pelado antes e depois foi coberto as suas partes íntimas. Professor, por que você não está olhando para a câmera? Porque eu sou burro. Porque eu fico olhando para a tela, mas eu devia olhar para a câmera. Mas eu acho estranho olhar para a câmera, parece que eu estou falando sozinho. Mas se eu estou olhando para a tela, eu estou falando comigo mesmo, parece que eu sou narcisista. Enfim, ente sozinho narcisista, acho que é melhor ser narcisista. Stephen Farfling, 1972, relata que o realismo nasce tanto de uma rebeldia de alguns artistas contra as autoridades artísticas, quanto da contraposição ao romantismo. Vê lá os estilos, né? Realismo, romantismo. A obra O Ateliê do Artista, pintada pelo líder do movimento, Gustave Colbert, foi considerada um manifesto público e artístico. Aliás, político e artístico. Em 1855, o júri do Salão de Paris recusou esse quadro, apesar de ter aceito dez outras obras suas. A sua obra, A Origem do Mundo, que apresenta uma mulher nua, deitada, com sua genitália exposta, só foi exposta publicamente no século seguinte. Ou seja, se o cara não for o vampiro, provavelmente ele não era, ele morreu antes de ver a sua obra publicada. Em 1995, a obra foi doada ao Museu de Orsay, onde está exposta publicamente, mas até hoje ainda é censurada em algumas redes sociais. O povo tem problemas com nudez, problemas com o corpo humano. Parece que todo mundo nasceu vestido de roupa e todo mundo vai morrer vestido de roupa. Todo mundo vai levar tudo que tem, os bens, vai todo mundo levar tudo que tem. Vai todo mundo vestidinho assim, que nem eu, para o céu. Sendo que Deus criou o homem e a mulher nu. Adão e Eva estavam nus quando a Eva mordeu lá o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal e ofereceu para Adão. Só depois que eles comeram o fruto do conhecimento do bem e do mal é que eles perceberam que estavam nus e ficaram com vergonha. Isso quer dizer o que, teologicamente falando? Que quando estamos em estado de natureza, nós não enxergamos um problema na nudez. O problema está nas convenções sociais, o problema está na maldade do ser humano, que a igreja chama de pecado original. O problema está no olho daquela pessoa que olha e não naquela pessoa que é olhada. Deu para entender? Não? Então vou explicar melhor. O problema está em quem olha. Olha, você olha com olhos de maldade, porque, por exemplo, se você é cristão, você fala assim, ah, eu creio em Jesus, não é mesmo? Então Jesus manda você olhar com olhos de misericórdia para as pessoas, não com olhos de desejo, nem com olhos de maldade. Mas esse pessoalzinho aí, não vou dizer qual pessoalzinho, mas começa com D, de direita, fica se achando superiores aos outros, melhores do que os outros, e todo mundo está errado, só eles estão certo, não é? O olhar de que eles são juízes do mundo, sendo que, na verdade, lá na carta de Tiago, capítulo 4, versículo 12, está escrito, quem é você para julgar o seu irmão? Só Deus é juiz, meu querido, só Deus. Você não é nada, tá? Põe-se no seu lugar, a sua insignificância. Continuando aqui, em 1865, no Salão de Paris, Manet expôs o seu quadro Olímpia, provocando uma grande polêmica, a nudez de uma cortesã, retratada com um realismo que evidenciava a vida cotidiana da época, causou incômodo aos conservadores que consideravam a obra imoral e vulgar, Farfim, de 2010, é a citação que eles colocam. Procura aí no Google, então, né? O quadro Olímpia, de Manet, M-A-N-E-T. Em 1937, a exposição Arte Degenerada foi organizada em Munique, mostrando trabalhos de artistas que tinham sido considerados impuros e ofensivos ao regime nazista, entre eles Emile Noud, Henri Matisse, Georges Braque, Otto Dix, Lazar Segal, que é um museu do Lazar Segal lá na Vila Mariana, vá lá, vá lá ver antes da prova, na Estação Santa Cruz do metrô. E Max Ernst, segunda enciclopédia Itaú Cultural de Arte e Cultura Brasileiras, as obras desse povo aí, foram consideradas degeneradas por mostarem falhas ou mutilações em formas distantes do padrão do naturalismo e consideravam a harmonia, a perfeição e o equilíbrio como num padrão aceitável, como um único padrão aceitável. que é a influência grega, né? Vocês já devem ter ouvido falar nisso, já falei pra vocês, eu acho, lá quando começou o ano, né? Vocês não lembram de nada, né? Vocês não lembram de nada. Mas lembram de mim, olha que bonito, pediram a minha ajuda aí para interpretar o texto. Então, o padrão grego de influência, né? Influência até hoje na sociedade. Padrão da beleza, padrão de Apolo, Deus da beleza. Padrão homem tem que ser bonitão, saradão, né? Tem que ter o cabelo curto, tem que ser branco, alto, enfim, aquele padrão rede globo, né? E todo mundo compra isso como se fosse algo natural, mas na verdade é um padrão instituído pelos gregos, que influenciam até hoje, os romanos, né? Grego e romano. Mas enfim, continuando aqui. O problema é esse, né? Achar que só esse padrão grego é o aceitável, é o único aceitável. Se você não for igual a eles, o judeu, né? Por exemplo, como o Hitler perseguiu os judeus, por uma questão estética também, porque ele tem uma fisionomia diferente, então aí não serve, né? Tem que morrer todo mundo. O racismo surge daí também, né? O branco fala assim, não, eu sou branco, eu sou o único certo, eu sou Deus. E você que é negro é um bosta, né? Então, surge daí o racismo também. Estipular padrões. O problema de estipular padrões é esse. Você fala assim, ah, esse é o padrão certo. Ah, não é assim, então. Tchau. Ah, tá. Essa exposição, de acordo com o filme Arquitetura da Destruição, Ah, esse é Topping, não é o filme exatamente, é um documentário. Foi organizada para denegrir a arte moderna, considerada depravada, tanto moralmente como intelectualmente. Após a exposição e a acusação sobre seus autores, as obras foram queimadas como exemplo. Assista lá, a menina que roubava livros, tem uma cena que eles queimam os livros, né? Lá. Hitler queria banir essa arte considerada degenerada, principalmente aquela ligada aos artistas de origem judaica. O regime nazista prosseguiu na censura. Exposições de arte foram canceladas, livros foram queimados em praça pública, quadros foram confiscados e foram presos artistas, curadores e professores. Até mesmo a famosa Escola de Arte e Arquitetura de Bauhaus foi fechada. Então, você vê, né? Os nazistas lá, o regime nazista, totalitarista, de direita, arrebentou com todo mundo, né? Não vai expor nada, não. Nós é que decide o que está certo e o que está errado. Muito bem. É assim toda a ditadura, né? A ditadura de esquerda também são assim, né? Os ditadores decidem o que é certo e o que é errado, o que pode ser exposto e o que não pode. Você vai ver daqui a pouco no texto que aqui no Brasil também vai ter isso, né? De promover só aquilo que é benéfico para o governo. Enfim, vamos lá. Vários outros fatos continuaram acontecendo nos séculos XX e XXI, relacionados à censura na arte e muitos deles ligados a questões religiosas, como os de imagens sagradas e situações provocativas, como The Holy Virgin Mary, do artista Chris Offaly, feita de estrume de elefante com colagens de imagens pornográficas. Então é demais também, né, gente? Tem que ter um bom senso, né? Mas não mexer com a fé dos outros é um problema, né? Cada um fica com a sua fé, gente, né? Enfim, tem gente que também abusa da boa vontade dessas pessoas. Porém, um dos episódios mais marcantes desse século se deu no ataque ao jornal satírico francês, Charlie Hebdo. Você deve ter ouvido falar disso, né? Passou no jornal, lá na França, pegou os muçulmanos e matou todo mundo lá no jornal. 7 de janeiro de 2015. Oito profissionais de publicação, dois policiais, um funcionário que estava na recepção de um convidado na empresa. Convidado, tá vendo? Nunca vá como convidado na empresa, pode ser morto por uns atentados aí terroristas. Muito bem. Foram mortos a tiros por terroristas. Mais uma vez, a fé religiosa foi usada como justificativa para o atentado. O jornal tinha publicado algumas charges que foram consideradas ofensivas por muçulmanos. E essa coisa de religião eu já falei com vocês. A religião está lá de boa, na lagoa, na vida dela, querendo transformar as pessoas em pessoas melhores. Qualquer religião. Pode ser muçulmano, pode ser budista, católico, evangélico, indiano, hinduísta, no caso. Todas as religiões querem transformar as pessoas em pessoas melhores. O problema é que o Estado ou algum grupo de pessoas usam a justificativa da religião para os seus interesses próprios. Isso na teologia é chamado de instrumentalização da religião. Eu uso a religião como alguma coisa que eu tenho, como ferramenta, para convencer você de que os outros estão errados e eu quero que você venha para o meu lado, que o meu lado é que está certo, os outros lados estão tudo errados. A arte, muitas vezes, é provocativa. Nos faz entrar em contato com emoções, sensações e conteúdos que podem gerar diferentes ações no público. Ela pode romper barreiras e limites com os quais concordamos ou estamos habituados. Então, você entendeu, a arte provoca. O objetivo da arte é provocar. Isso vale para a música, vale para filme, vale para comentários, vale para obras, pinturas. Enfim, tudo pode provocar a reflexão. Lembra que eu falei, a filosofia começa com admiração e espanto. A arte é um instrumento muito usado na filosofia. Filosofia e arte estão muito juntas. Leandro Karnal, em entrevista ao programa Altas Horas, em 11 de novembro de 2017, comenta que a arte tem um potencial polêmico, que pode violar normas e regras. Certos segmentos da sociedade podem não reagir bem a algumas provocações, sentindo assim a necessidade de propor limites, a ponto de censurar obras, exposições, livros, filmes ou peças de teatro. Então, sempre tem um grupinho daqueles que acha que pode mandar e é tudo errado. Tem gente assim na sala de aula, não tem? É, eu sei que tem. Segundo Zygmunt Bauman, em 1988, é um sociólogo, já morreu, mas morreu há pouco tempo, não há muito tempo que morreu não. A arte moderna, desde seu início, rompeu com as regras ao buscar novos símbolos e representações. Propôs um novo jeito de fazer arte, criando novas conexões entre o objeto e sua imagem. No livro O Mal-Estar na Pós-Modernidade, o autor comenta que a arte contemporânea deixa de ser vinculada somente à representação. Dessa forma, cada vez que novas propostas artísticas conseguem problematizar o conceito anteriormente aceito de arte, reações diversas e apaixonadas ocorrem. Ou seja, qual que é a ideia, né? Você tem um conceito de arte. A arte é, por exemplo, isso aqui, né? A pessoa tira uma foto de árvore, assim, isso é arte, porque vem acalmar as pessoas e tal. Isso é o conceito de arte. Aí aparece alguém que, sei lá, tira a foto de um trânsito, trânsito congestionado. Aí fala, não, isso não é arte e tal. Então, a arte não tem como ter um conceito fixo, porque cada pessoa cria o seu conceito de arte. Entendeu? É claro que eu não sou professor de artes, para falar disso. Professor de artes é muito mais capacitado do que eu. Por exemplo, a minha amiga Érica, que eu admiro muito. Mas eu posso dar os meus palpites, né? Porque tem a filosofia estética sobre isso. Quando você quer... É sempre a mesma discussão, gente. Quando cria um conceito, aí aparece o seu jeito e fala, não, esse é outro conceito? Tipo, tem esse conceito aqui, X. Aí aparece o conceito Z. O que o pessoal do conceito X vai fazer? Atacar o do conceito Z, certo? É sempre que vai acontecer isso. É isso que está falando no texto. O Bauman está falando, né? Sempre que tem um conceito definido. Ah, esse é o padrão certo. Ó, que bonito na mão. Está certinha. Aí aparece alguém com faltando um dedo, né? Por exemplo. Aí vão falar, não, esse aqui está errado. Está errado. Esse aqui é que está certo. Muito bem, Messias. Então as reações vão ocorrer, né? Porque o povo não aceita mudanças. O povo vive na caverna. O povo vive preso na sua bolha social. E acha que... Essa é uma questão que a filosofia analisa muito, né? Porque as pessoas precisam dessas bolhas. Elas morrem, né? A pessoa precisa de um padrão, de uma fórmula. Porque senão ela não consegue viver. Precisa de alguma coisa para se segurar, né? Alguma coisa que dê sentido. Enfim. No Brasil, também temos vários acontecimentos ligados à sensação da arte. Conforme o texto publicado no site do MAC, USP. Sobre o fechamento antecipado da exposição de Anitta Malfatti, em 1917. Suas obras, que retratavam os personagens marginalizados e centros urbanos, eram arrojadas demais para a época e chocaram a sociedade paulista, em 1917. Se você quiser, assista um documental. É uma série que chama As Telefonistas. É muito legal. Tem na Netflix. Que é ambientado esse momento aí, né? Em 1917, 1920. Mas lá na Espanha. Segundo Paulo Mendes de Almeida, em 2014, a mostra agitou os meios artísticos e intelectuais, causando polêmicas entre os que gostaram e os que detestaram. A ebulição causada por estas divergências trouxe comoção para a opinião pública. Monteiro Lobato, que era muito racista, fez uma crítica contundente, muito dura, influenciando a decisão do Estado de fechar a amostra antes do previsto. Anitta ficou muito abalada e deprimida com essa reação ao seu trabalho. Eita, Danita, né? Em 1939, durante o Estado Novo, na Era Vargas, foi criado o Departamento de Imprensa e Propaganda, DIP. Grava essa sigla aí que vai aparecer de novo. DIP. Tem vários bichinhos aqui. Que tinha como função centralizar e coordenar a propaganda governista e regulamentar o material publicado nos jornais, cinemas, revistas e rádios. Segundo o site da Fundação Getúlio Vargas. Uma das intenções era promover a imagem do presidente Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. Então tá, criou o DIP para fazer como o Bolsonaro está fazendo agora. Definir o que vai ser veiculado e o que não vai ser veiculado, né? Muito bem. É uma forma de censura. Mas a adiativa aqui era promover o Estado, né? Promover o governo. Cabia ao departamento também censurar os firmes... Não, os meios de comunicação. Controlando os conteúdos que não fossem favoráveis ao governo. Ou seja, se tivesse um programa falando Olha, gente, esse presidente aí é ruim. Esse presidente não serve para nada. Ó, já era. Letras de música, filmes, peças de teatro, livros. Eram analisados antes. Com o crivo da moralidade vigente da época. A moral. O que é moral, afinal de contas, né? É, aula de filosofia sobre moral e ética. Assista lá, coloca lá. Vou botar para você depois, né? No link. Mas tem um vídeo do Clóvis, de Barros Filho, e do Mário Sérgio Cortella. Assim, o que é ética? Que ética e moral deriva da mesma origem, na verdade. Ética do grego e moral do latim. Mas essas duas têm o mesmo significado, né? A reflexão sobre a vida que vale a pena ser vivida. E não um monte de conjunto, regras, código de conduta. Isso não tem nada a ver com moral. Isso é palhaçada que as pessoas criam para comandar outras pessoas e fazer essas outras pessoas acreditarem que aquilo é o certo e o que elas pensam de verdade é o real. Muito bem. Tudo bem, né? Como eu disse, se você quer concordar com aquele código de moral, beleza, concorda. Tranquilo, né? Agora, você não pode obrigar outros a concordar com o seu código de moral, né? Esses são os grandes problemas, né? Então, até em relacionamento, né? A pessoa começa a namorar e aí quer obrigar o outro a ser como ela é, né? Acreditar no que ela acredita, a ver a vida como ela vê, a seguir as formas que ela segue. Aí não vai rolar mesmo, gente, porque cada um tem o seu jeito de viver, né? Cabia, lá, 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 regular todo mundo, só vai veicular o que for bom para o governo, né? O que for zoado, vai ser cortado. De acordo com Marco Cabral dos Santos, do site UOL Educação, em 1942, o DIP, fica o DIP mesmo? Departamento de Imprensa e Propaganda, proibiu a apresentação de 108 programas de rádio, quase 400 músicas, que segundo o órgão, tinham moral não apropriada. O DIP foi extinto pelo Decreto-Lei nº 7.582, de 25 de maio de 1945. Olha que maravilha, é um dia antes do meu aniversário, mas eu nasci em 85, não em 45, tá? Por favor. Depois do golpe militar, que segundo alguns que nós temos hoje em dia, não existiu o golpe militar, mas o texto está falando aqui, golpe militar. Depois do golpe militar, em março de 64, novamente os meios de comunicação e as manifestações artísticas entraram na mira da censura, principalmente porque era um momento de muita contestação e de rupturas. As artes visuais buscaram, então, uma forma de fazer críticas através de novas formas de expressão. Outras linguagens, como performances, fichações, cartazes e outros. Aí tem uma imagem aqui, você vai ver depois. Em 1969, os militares exigiram que fosse encerrada, antes do tempo, a pré-bienal de Paris, que estava acontecendo no MAM, o que é MAM? Museu de Arte Moderna, do Rio de Janeiro, mas tem em São Paulo também, né? Como resposta, os artistas esvaziaram a décima bienal de São Paulo. Segundo o site oficial da bienal, 80% dos artistas convidados não participaram da mesma, como forma de protesto contra a ditadura, civil e militar, contando com a adesão de vários artistas estrangeiros. O povo boicotou a exposição, a bienal. os artistas, músicos, atores, escritores, acho que eu estou babando aqui, não sei se dá para ver, mas se bem. Nessa época, buscaram várias formas de se manifestar contra uma política opressiva e ditatorial, criando a ideia de uma vanguarda nacional. Então o povo se reuniu para protestar, manifestar contra isso. A música popular brasileira estava em alta, principalmente pelo sucesso dos festivais que atraíam multidões. Segundo o site Música Brasilis, o decreto institucional, o ato institucional 5, AI-5, foi um instrumento legal utilizado para censurar legal, não é legal assim, ah, é legal, foi legal, não, foi muito ruim, na verdade, não foi nada legal, bem pelo contrário, foi bem chato, mas legal no sentido de lei, foi usado como instrumento legislativo, foi usado como lei, embora fosse uma ditadura, fosse um ato como se fosse de um imperador, só o presidente poderia fazer as coisas, foi um instrumento legal usado para censurar os meios de comunicação e manifestar manifestações artísticas, então o pessoal censurou lá mesmo, meios de comunicação e manifestações artísticas, piorando a situação de quem queria se rebelar ao poder vigente. na época, a música, para não dizer que não falei de flores, de Geraldo Vandré, foi transformada num hino de protesto. Caetano Veloso, no festival da canção, em 1968, apresenta a música É Proibido Proibir, e acabou gerando muitos protestos e vaias, e segundo o próprio discurso dele, mostrava a incoerência da juventude. Muitos compositores começaram a se utilizar de metáforas para que suas letras pudessem ser veiculadas em meio de comunicação. A galera fazia muita música assim que você não entende o significado se você não for lá na época para entender. Muito estranho isso que eu disse, mas tudo bem. Principalmente o Chico Buarque, por exemplo, tem várias músicas assim, porém, o regime estava cada vez mais fechado. O regime estava fechado, preciso fazer um regime também porque está difícil aqui o negócio. Nesse período, muitos artistas, músicos e atores tiveram que deixar o país, que é chamado de exílio, foram exilados. Posteriormente, na década de 80, apesar da abertura política, tivemos alguns episódios ligados à censura, vindos de representações de uma parcela da sociedade que conseguiram proibir a exibição de peças de teatro em partes ou inteiras, assim como de alguns programas televisivos. Então, tinha um grupinho, sempre aquele grupinho conservador, da família, cidadão de bem, que projeta no outro todas as suas mazelas existenciais. Então, por exemplo, eu sou cidadão de bem, sou o cara que é da família tradicional brasileira. Aí, eu olho para todo mundo com olho de desejo, eu olho para todo mundo cobiçando, eu olho sempre querendo destruir, sempre com o olhar de maldade, aí o que eu vou fazer? Vou querer censurar tudo aquilo que fale disso, porque eu não quero me ver ali. É sempre uma projeção. Psicologia explica muito disso, né? Pessoas projetam naquilo que querem proibir, aquilo que realmente são. Como relembra a nossa ex-prefeita da capital paulista, Marta Suplicy, em artigo de 30 de outubro de 2017, publicado na Folha de São Paulo. Há mais de 30 anos, esses temas, profundamente ligados à condição de subordinação feminina, já eram discutidos na TV Mulher, na TV Globo. De agora. As senhoras Santana e os generais reclamavam a censura obrigava a enviar os textos para apreciação prévia. Muito bonito, né? Apreciação prévia, não era para cortar, era para apreciar o texto. Muito bem. Estamos chegando ao fim, gente. Página 6, hein? Vou andar um pouco, porque a perna está doendo já. José Sarney, então, presidente do Brasil, depois de pressionado, proibiu a exibição do filme Je vous salve, Marie. Não sei falar francês, vou pedir para uma amiga minha falar e depois eu falo o certo. Je vous salve, Marie. Tem um celular na minha cara, vamos ver aqui. Aqui está melhor, né? Não. Deixa eu ver aqui. Está vencendo aqui? Meus cabelos sedosos e macios, que eu uso head and shoulders. mas aí eu canso a minha mão, né? De ficar no alto. Vamos lá. Então, tá. O José Sarney proibiu lá, porque foi pressionado. Filme de Jean-Luc Godard de 1986. Godard é citado por Renato Russo na música Eduardo e Mônica. Cure lá, que você vai ver. A Mônica gostava de discutir os filmes do Godard, mas o Eduardo não tinha a menor ideia do que era isso. Mais uma vez, a proibição teve como justificativa a fé e princípios religiosos. Que, na verdade, a psicanálise vai dizer, né? Que, na verdade, são projeções. Olha que bonito o sol ali atrás, ó. Muito bem. Em 2017, a discussão sobre a censura ganhou força novamente, motivada por novos episódios. A interrupção da arte Queer Museu em Porto Alegre, junto com a negativa da Prefeitura Carioca em recebê-la no Museu de Arte do Rio, o MAR, também teve grande repercussão a performance de um artista no Unumam, Museu de Arte Moderno de São Paulo, em que houve uma interação inesperada de uma criança assistida pelo seu responsável. Todo mundo deve ter ouvido falar nisso, né? Quem não ouviu me manda aí perguntas que depois eu gravo um vídeo explicando sobre isso. Por fim, ocorreu a proibição de uma peça teatral sobre Jesus Cristo encenada por um transexual. Grupos mais conservadores alegaram que a exposição, a performance e a peça estavam ferindo princípios morais e religiosos, com argumentos como de incitação à pedofilia, o desrespeito das figuras sagradas. As discussões cresceram e se tornaram manifestações em frente aos museus, principalmente ao MAM, onde funcionários foram agredidos de acordo com as informações do site da Folha no dia 3 de outubro de 2017. Então, o povo não contente em querer proibir, começar a agredir o povo que estava lá abrindo as portas. Posteriormente, na exposição Histórias da Sexualidade, apresentada no fim de 2017 no MASP, houve veto à presença de menores de 18 anos. Na verdade, escrito ano, aqui, está votando S, só para avisar. Proposto pela própria instituição, que pode ser entendido como uma autocensura. Não alto, não é autocensura, é alto de si mesmo. Não, tem gente que escreve alto, por exemplo, automóvel com L. Não, por favor, alto com L é de alto. Essa árvore é alta, com L. Alto com U é eu, eu estou autogravando o vídeo, eu mesmo. Muito bem. Self, mais self. A Associação Brasileira de Críticos de Arte publicou a carta Manifestação Contra a Censura em outubro de 2017. Lutamos por uma sociedade plural, constituída pelo debate, pelo dissenso e plenamente fortalecida nas mais variadas formas de expressão da cena contemporânea. Dissenso é o contrário de consenso, por exemplo, eu me reúno com a turma e faço um consenso, vamos fazer uma festa no parque de barueria, consenso. Dissenso é, não, não concordo com essa festa, eu concordo com o outro, ninguém precisa concordar com ninguém, é isso que ele está falando aqui. Às vezes a gente fala, não, todo mundo tem que concordar com todo mundo, não tem, essa que é a questão. E é isso que muitos grupos radicais de esquerda ou de direita não entendem, você não precisa concordar com as coisas. Mas a gente é ensinado na escola, domesticado, a gente é modelado, a gente é modelado a falar assim, não, a gente sempre tem que conciliar, sempre tem que entrar em consenso. Não, se todo mundo pensar igual, nada muda nunca, a sociedade vai mudando ao longo do tempo, por quê? Porque tem gente que pensa diferente, se não, nada muda. Por exemplo, hoje as mulheres podem ir para a escola e muitas mulheres, garotas, estão assistindo esse vídeo para fazer a prova, mas em 1920 não poderiam, em 1950, poucos anos, se você analisar a história da humanidade, que a mulher conquistou alguma independência por causa do movimento feminista. Aí vem lá a mulher e fala, não, eu não preciso de feminismo, porque eu faço o que eu quiser, eu quero que você faça o que eu quiser, porque já teve gente que morreu para você fazer o que você quiser, agora não precisa mais. Mas, se você continuar agindo dessa maneira, vai ter que morrer mais gente não para devoltar os direitos que você está querendo acabar com eles, né? A menina tem que fazer coisa de menina, cozinhar, passar, brincar de boneca, e o menino pode brincar de corrida, de bicicleta, de avião, etc. Menina não pode, isso é coisa de menino, mas é ridículo, né? Muito bem, em vez de ensinar o menino a respeitar a menina, ensina a menina a não abrir as pernas, a sentar bonitinha, a usar ralda, aquela coisa idiota. Muito bem. Lutamos para uma sociedade plural, constituída pelo debate, pelo dissenso, e plenamente fortalecidas as mais variadas formas de expressão da cena contemporânea. Ali de novo, mas tudo bem. Defende a nota da ABCA. O que é a ABCA mesmo? A Associação Brasileira de Crítico de Arte. É, fica ligeiro aí, gente. Somos contra qualquer forma de censura, pois ela restringe a liberdade de expressão e do conhecimento e tenta retirar da arte a sua potencialidade de dissidência e ruptura, ou seja, de contestar o que está acontecendo no mundo. Quando a arte se torna só um enfeite, ela não contesta nada, tirou uma foto da paisagem, olha aí. Paisagem bonita, não é mesmo? Olha lá, tem as árvores, tudo bonitinho, a pessoa fala assim, olha, a arte é para isso, para poder tornar a vida mais tranquila. Não, a arte é para contestar, a arte é para fazer as pessoas pensarem e mudarem, se for necessário. Como ser livre tentando calar o outro? Se eu quero calar você, como é que você vai ser livre? E se você quer me calar, como é que eu vou ser livre? Existe liberdade. Questiono a Associação. A arte em suas manifestações, pode exercer em seus espectadores coisas? Tudo vai ter que ser como eu quero e nada vai mudar nunca. Se você, adolescente, que está assistindo esse vídeo, fica censurando as coisas, às vezes o adolescente é mais censurador do que adulto, sabia disso, aceita aquilo que ele quer. Não, isso é tudo besteira, tudo uma bobeira, não aceita nada de diferente. Você bota a música para trocar, e fala, ai que basta, nem ouvi a música ainda. Então, muitos adolescentes são censuradores, demais. Então, você que censura as coisas, você na verdade está falando o que? Não, eu quero que tudo seja exatamente como está. A questão é, está tudo bem como está? Está tudo ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Não tem injustiça, não tem pobre no mundo, não tem pobre no Brasil, todo mundo está comendo, todo mundo está empregado, não tem 13 milhões de empregados, tem um presidente que é o Johnny Bravo. Está tudo ótimo, não é mesmo? Então, é isso pessoal, o texto é esse, espero que tenha servido para alguma coisa esse vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. E não esqueça, e não esqueça de curtir o canal, de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, curtir o vídeo, se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, que eu quero ficar rico, milionário, famoso.